Sobre um jovem que desapareceu na sexta-feira da semana passada. Me acompanha aqui, por gentileza, na câmera 2. Este jovem, ele teria entrado em um micro-ônibus de Aracaju com destino a Japaratuba. Até hoje, ele não voltou. A família está desesperada, procurou a gente. Você vai acompanhar agora a reportagem completa na tela do BG Manhã. Uma mãe, um pai, em busca do paradeiro do filho. Filho que desapareceu no dia 10 de maio deste ano, quando saiu da casa de amigos no município de Japaratuba. Era um povoado. Então os amigos o levou até o ponto de ônibus e de lá pra cá não se tem paradeiro desse rapaz. Este aqui da foto, Jonas Carvalho da Silva Filho, 29 anos. O pai é seu Jonas e a mãe, a senhora no ciclite, estão aqui em busca de ajuda. Ele sumiu de que forma? Foi mais ou menos assim? É verdade. A informação que eu tenho é que na sexta-feira, pela manhã, ele mandou uma mensagem pra mim, dizendo que voltaria pra casa à tarde. E se dirigiu, eu não sabia que ele estava indo pra Japaratuba, mas ele foi na companhia da namorada, pra lá, pra casa dos parentes dela, da família dela. A qual essa namorada dele estuda com ele na Universidade Federal e mora no Eucalipto, na companhia de mais três colegas. Aí, final de semana, ela vai pra casa. E ele os acompanhou e a informação que eu tenho é que eles almoçaram junto na casa da irmã dela e após o almoço, depois das 15 horas, como ele tinha compromisso no trabalho dele, no sábado, que ele tinha que entrar no trabalho às seis horas da manhã no sábado, ele falou pra ela que estava vindo embora pra casa. Aí, o cunhado dela pediu pra lhe dar uma carona, ofereceu uma carona pra ele. Ele disse, eu não gosto de entrar de moto. Ele disse, eu vou te levar até a BR, fica mais fácil pra você não estar só na BR. Aí, a informação que eu tenho, que eles passaram pra mim, é que chegando na BR, ele ficou acompanhado com ele até o momento do Copertalse chegar. Quando chegou... Que é o micro-ônibus. É, o micro-ônibus. Ele embarcou no micro-ônibus, deu o sinal pra ele, essa é a informação que eu tenho passada por eles. Aí, deu o sinal pra ele e veio embora. E, a partir daí, ele não chegou, porque era pra ele desembarcar aqui na Praça do Siqueira. Em Aracaju. Em Aracaju. Porque ele tinha compromisso com o trabalho dele no sábado. Fizemos, foi lavrado o boletinho de ocorrência, e até o presente momento não temos notícia dele. Essa mãe e esse pai estão... Nenhum drama. Nenhum drama que você pode contribuir. Ligando para este número aqui, ó. DDD 079-99159-6151. 9-9159-6151. Em busca de encontrar o Jonas. O Jonas desapareceu no dia 10 de maio. Saindo do município de Japaratuba, com destino a Aracaju. Se você tiver alguma informação, diz que também 181, que é o Disque Denúncia, ou 190 da polícia. Porque quando o fato acontece, a notícia aparece. Com imagens de Fábio Guarani, Marcos Couto. Valeu, Marcos. Aí está a imagem do jovem para facilitar, para tentar ajudar aqui, principalmente essa família, e também a Secretaria de Segurança Pública, que já foi acionada pela família, por causa do desaparecimento deste homem, que viajou e até agora ninguém sabe qual foi o destino. E a gente fica aqui na torcida que ele possa ser localizado pela família. Disque Denúncia, 181, Marcos já reforçou aí. Não passe trote, a gente sempre lembra aqui, porque tem uma galera que eu vou te dizer, viu? Mas se você puder ajudar, se tiver alguma informação, Disque Denúncia está aí na sua tela para você ligar e ajudar no trabalho de localização deste jovem que embarcou numa viagem misteriosa e até agora ninguém sabe, ninguém viu qual foi o destino final dele. Vem para cá, meu amigo. Até a próxima.